Vai queridona, mata esse merda Tá, é Queridão, eu tava forçando pra você o tempo todo Vai tomar no teu cu, seu filho da puta Acabou de morrer pra mim, seu otário Seu babá, seu fudido Agora vem tu, só vem Só vem, irmã, só vem Não, não, tô brincando Desculpa, porquinho, te dando a pé na bunda E aí, zombies da face da terra, tudo bem? Aqui quem tá falando é o StarZW E bem, galera, hoje eu tô trazendo mais um vídeo E dessa vez eu tô trazendo mais um vídeo De Minecraft Hardcore Atrás das conquistas Sim, galera, esse vai ser o nome da série Já decidi aqui E eu tô aqui naquele mundo, né Que nós criamos Cara, eu consegui fazer uns Pegar uns minérios Consegui pegar os couros também É, eu vou Neste episódio aqui Eu vou ter um objetivo Que é poder fazer armadura de ouro De couro, né Tô falando merda E tem umas bruxinhas aqui atrás Esqueletos, cara Eu tô com muito medo de ficar aqui Já tá anoitecendo Não vamos perder tempo E vamos Pegar logo As vacas Acho que tem vaca ali Pra lá Então eu vou lá Poder pegar essas vaquinhas Eu só não peguei Porque eu queria pegar em vídeo, né Acho mais interessante Pegar em vídeo E também Além disso, eu quero fazer Muitas outras conquistas Aqui só tem porco Que eu confundi Caralho Porco, eu confundi, velho Porra Ih, mano Acho que Será que é lá? Eu não tô... Ah, ali, ó Ali Mas já tá anoitecendo Mas já tá anoitecendo, cara Precisa ir ser rápido Aqui nessa porra Tem 19 É, eu sem querer liguei a narração aqui Eu não sei como é que eu fiz isso Será que é? Pronto, eu desliguei Caralho, velho Eu não sabia que eu fiz essa porra não, velho Caralho Eu nem lembro o que eu tava falando Ok É Com licença, querida Aê Oxi Eita porra Não entendi esse delay, não Ok, beleza Vamos lá Precisamos de só um cor agora, gente Um não Dois Caralho Vai ser foda achar Aqui tem... Aqui não Onde é que tem esqueleto aqui nessa porra? Eu, hein Ó, beleza Vamos dar uma olhadinha aqui dentro Também não tem nada Achei que poderia ter uma vaca ali dentro Tem sempre vaca em algum lugar Caralho Será que eu te errei? Será que eu te errei, mano? Não, você é louco, velho Não posso te errar, não Tem a minha comida Por enquanto Não, por enquanto não, né Sempre vai ser Vai ter uns dias aí que eu não vou te matar Vou poupar a tua vida Então, acho melhor Porra, mano É foda, velho Não tem mais vaca aqui, velho Tô ferrado Eu quero fazer logo essa... Essa armadura Por quê? Porque eu quero É isso Na verdade, por causa das conquistas, né? Como eu já disse O nome da série é hardcore Atrás das conquistas Ah, essas Porque também dropa Só que eu acho que a chance é menor De dropar deles Então é melhor matar a vaca mesmo Aqui, duas vaquinhas Dropa duas Pronto, precisa matar tua irmã Não dropou nenhuma Então... Irmã, dropa duas Pra eu não precisar matar mais nenhuma irmã tua Tá É... Cavalo, vai ser que você... Cavalo, vai ter que ser vocês mesmo Vamos lá Dropa, por favor Eu não quero... Eu achei que ele me... Eu achei que ele me batesse, velho Ó Um Ai, quase Falta só um Não Eita, porra Que vidão Aí, cara Conseguiu mais do que a gente precisava Boa Agora vamos voltar pra casa Tirar meu soninho Ai, mano Tá ficando... Ai, ai Tá de noite, tá de noite Cadê a noite? Vamos tirar logo Objetos cortantes da mão Ai, mano Minha casinha ali Eu tô com muito medo Que nasce algum Algum mob aqui, velho Já tem aqui atrás, né Mano, caralho Tô meio um susto, velho Eu olhei pra direita E achei que tinha um Creeper Ah, é o bloco de grama, caralho Tá muito claro essa porra Ok Bora fazer O nosso É isso aí O nosso peitoral Nossa Isso aqui se chama Túnica de couro Ok Aqui a gente já pode fazer Três, mano Ó Tu, tu, tu Agora só Cadê? Aqui Eita Pronto, querido Ainda sobrou dois Acho que eu fiz a conta errada Ok Agora Ih, eu não ganhei a conquista Ah, não A conquista é pintar, gente Foi, mano É Eu não sei de que que eu vou pintar Acho que eu vou pintar de verde Ih, não tem cacto Hum Vou ter que ir atrás de cacto, mano Acho que é pintar de Não sei se Deixa eu dar uma olhada aqui Nas conquistas É Ativements, né Progresso Aqui Tá Hum Idade do ferro Deixa eu ver aqui a armadura Armadura Descubra todos os biomas Já descobri dois Ah, tem uma aqui, ó Que é Coma tudo o que puder Mesmo que faça mal à saúde Hum Caralho, mano Que tenso isso aqui Comer tudo o que eu puder, velho Faça dois animais de cada espécie Se cruzarem Se reproduzirem, na verdade Faça dois animais se reproduzirem Domestique um animal Plante uma semente E veja E a veja crescer Porra O mar está pra peixe Ó Ó Essa daqui é fácil Essa daqui também Essa daqui também Isso aqui também Isso aqui também, mano Tá, beleza Então Já que a túnica não foi, né Vou até Vou usar ela aqui Porque ela dá proteção Dá pouca, mas dá Beleza Vamos pegar aqui já Metade, metade Hum, caralho Tem que Tem que esperar, né Eu posso fazer mais uma Só que Não tô muito afim de fazer mais uma Não, velho Ah, foda-se, faço Tem outro carvão aqui Deixa eu ver primeiro Eita Tem pouquinho carvão Vou dividir aqui Dá pra Gritar tudinho, eu acho Tu E tu Desculpa, tá, gente É que eu tô Arrotando aqui, velho Não sei porquê Mas eu tô arrotando baixinho Pra ninguém escutar Eu sou um Eu sou uma pessoa É isso aí Sem nem o que falar, velho Tá Aí, idade do ferro Vamos ver agora Quais são os outros Hoje não Valeu Que da hora, velho Como é que faço esse escudo? Ah, nossa Tem que dar uma porrada aqui Mano Gente Eu me peço desculpa Porque Sempre vou dar uma porrada Aqui nessa porra Hoje não Ah Caralho Tô tentando ver a porra do Como é que faz aqui, velho Impossível Impossível Não existe Ok Aqui não tem nada Aqui tem Qual é um dos ativos meus mesmo? Temperatura máxima Vou fazer uma picareta de ferro, né Não sei porquê eu faço isso, mano Só deixar dois aqui, ó Ó, então vamos fazer aqui Nossa picareta Picareta, né Como eu falei Uh, ferrou É isso aí Ferrou, mano Porque agora eu tô, ó Eu tô alguma coisa Não sei o que Mas eu tô Tá Eu vou Abrir aqui Ué, não tem Picareta de pedra? Já quebrei a minha? Eita, porra Já quebrei a minha Eu vou aproveitar Pegar isso aqui, mano Pra poder fazer o seguinte Pegar carvão Que eu sei que tem carvão ali em cima Na verdade Vem carvão aqui perto Ali, ó Vamos pegar aquele carvão ali, né Cara Ah Nossa Eu esqueci que tava Nossa, velho Olha a diferença Jogando vanila, cara Sério, a gente percebe Muita coisa, velho Que Sério A picareta de ferro Ela agora tá parecendo A coisa mais rápida pra mim Porque eu tava usando Picareta de pedra E picareta de madeira, mano Ou seja Comparado aos mods, mano Meu Deus do céu Essa picareta aqui É uma maravilha no vanila Só que Com mod, mano Meu amigo Essa porra aqui é uma merda Ok Deixa eu dividir pra Todas aqui Vem pra cá Vem pra cá Aqui E aqui Vamos pegar isso aqui Isso aqui Tá 20 Ah Mano, não vai dar Preciso de 24 Se eu não me engano Preciso de mais 2 Onde é que eu vou Arranjar ferro aqui Foi bem dificinho Foi bem chatinho Eu tenho tocha Eu tenho tocha Ah, eu posso Utilizá-la aqui, ó Nessa outra mão Eu esqueço que Nessa versão dá pra Fazer essas gambiarra Ok Tá, certo Não tem nada Aqui é muito chato De achar ferro Olha, gente Tem um criador ali Hum, ferrou Vou ter que passar Pelo criador agora Ah, mano Tá de sacanagem, mano Por favor, mano Um ferro Um ferro Ferro, ferro Olha isso, mano Saí Por quase onde eu entrei, né Não foi aqui que eu entrei Mas Tá perto Ah, esse barulho É tão agradante, velho Não, então Eu posso fazer isso aqui? Isso aqui? Hum, caiu Boa É criador De Ai, esqueleto Oi Falou Caralho Caralho Ele tá com o arco cantado, mano Se eu não tivesse com essa porra aqui Na moral Estaria morto Tu não se venha, irmão Tu não venha não, irmão Você quer arrumar encrenca pra tu, caralho? Você quer Caralho Mano Eu tô te falando Se tu vir Você vai arrumar encrenca Você vai arrumar problema Você vai perder, irmão Tô te avisando Comigo você não tem nada a ganhar, não Só morte Aí Tá, tá Contigo talvez eu Porra, que merda é essa? Oxi Olha isso, mano Já tá apontando pra mim Que filho da puta, mano Que isso, cara? Tira essa porra Ei, amigão Tô aqui Tira essa porra Aqui, ó Aqui, ó Aqui, otário Ah, então Quando ele está apontado, mano Ué, sumiu? Vem embora? Mas, ó Tá ali, filho da puta Tá te escondendo Deixa eu comer aqui Uma carninha Vamos ver se conseguiu Matar seu arrombado Aí, caralho Matei e conseguimos Um arco encantado, velho Força Porra Tá com força E tava causando Tão pouco dano Assim em mim Não entendi Não entendi Ok Meu objetivo, né Era fazer a porra Da Da túnica Só que Pelo que vocês viram Ela não Me deu conquista Nenhuma Então Eu vou ter que pegar Ferro Tá ligado? Ó Eita, porra Não trava isso não Pelo amor de Deus Isso aqui é zumbi, mano Isso aqui é monstro É mob Então, pelo amor de Deus Não faz isso não Não dá caô, não Caralho, mano Não tem nenhum ferro aqui Uma caverna gigantesca Quer dizer Uma montanha gigantesca Parecendo uma caverna Não tem nada aqui, velho Porra Impossível Impossível, mano Sério Que isso, cara Que pobreza Acho que eu já peguei aqui Ferro Ah, gente Quero Pedir desculpa Caso vocês estejam Ouvindo aqui O meu ventilador Aqui do lado Eu tô fazendo o máximo Pra ele não bater no microfone E pegar em mim, cara Porque Agora que Tá um pouquinho calor No Rio de Janeiro No Rio de Janeiro Tá um pouquinho calor Então Eu tô fazendo o máximo Pra ele não bater no microfone Porra, velho Sério Não, na moral, cara Você tá me irritando, cara Impossível não ter Impossível Vou lá em cima Vou lá em cima Acabou minha estocha Eu posso fazer aqui, ó Mas acabou Merda, velho Pra cá, querido Pra cá Fica aí Nove Ah, nove Fica muito longe, cara Deuses me livrem Ok Vamos Ai, caralho Porra, eu tenho que parar Tô arrotando direto, velho Ok Ainda bem que tem esse bugzinho Ah, não, mano Eu não acredito Ah, tá, porra Mas, mano É impossível não ter Ah, vai se fuder, mano Querido Que isso Mano Eu estou num lugar Totalmente sem ferro, mano What the fuck Tá, nessas montanhas É impossível não ter, velho Na montanha É impossível não ter Sério Na montanha Sempre que tem ferro É impossível não ter, mano Deixa eu dar uma olhada aqui Antes Normalmente Nessas caverninhas aqui Deus me livre, cara Não tem nada Normalmente tem Ó, tem carvão aqui Sério Ferro Se Se você tá Tá, tá Tá pra aparecer nos Cinco minutos do segundo tempo Então é Agora é a hora, caralho Anda, anda, anda Ah, não, velho Que isso, cara Que horror Não tem armadura nenhuma aqui Não tem armadura Não tem ferro nenhum aqui, cara Que horror Eita porra Ah, tá Achei que era um mob Essa merda aqui Sério, gente Espero que vocês nunca passem por isso Eu tô Eu tô 15 minutos procurando essa porra, velho Não achei Hum, anoitecendo Tá, anoitecendo E eu tô com porra da túnica E eu vou me fuder Eu vou me fuder Eu Eu vou me fuder Ai, caralho Tô Para de bugar, caralho Porra Eu tava me prendendo Essa merda Toda vez que eu pulava Cai em um Ai, meu Deus do céu, velho O que que eu fiz na minha vida Jesus Cristo Por favor Diz aqui que tem ferro Só um Só um não Dois Olá, Creepy Eu te vi aí Tá, querido Acho que eu não te vi Mas Eu estava sempre atento aqui Te olhando Olhando seus Seus espetaculares brilhos Que te fazem explodir Porque você Tem cara de merda E não explode E não morre Porra Opa, beleza, querido Então Tem um Um parceiro teu aqui E eu Ó Porra Que isso Por favor Ferro, ferro Eu só quero ferro, mano Mano Ferro, ferro Sabe o que é ferro? Minério, ferro Ferro, minério Minério, ferro E ferro? Onde? Ferro Ferro, cadê você? Ah, impossível, mano Não ter ferro aqui Pelo amor Olha isso, cara Uma caverna inteira Não tem ferro A não ser que essa atualização Não tenha ferro aqui em cima Ah, impossível, mano Eu consegui Numa montanha Ferro Aqueles 25 ferros Consegui numa montanha, cara Pelo amor de Deus Impossível Ah, mano Que horrorível, velho Olha isso Olha isso, mano Zero ferro Carvão, a gente se entope Enfia no cu Ai, mano Olha isso, mano Que horror, velho Que horror Que horror Que horror Ai, gente Na moral O que eu vou fazer? Eu vou dar uma cortada Quando eu achar essa merda Eu volto Ah, finalmente ferro Ai Nossa Meu Deus, gente Eu tive que percorrer Uma coisa muito grande, velho Sério Isso é louco Muito grande, não Na verdade Tá pra Pra frente da minha casa Essa porra aqui Mas, mano Que deu trabalho Deuses Deus me livre, cara Deu muito trabalho Vou até pegar o máximo de faca Que eu puder aqui Foda Já vou pegar essas porras Porque Contornando essa porra Dessa caverna É muito perigosa, cara Muito, 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 muito Então eu vou meter o pé daqui É só Só esse carvão Aqui Pelo amor De tudo que a massa grava Eu vou meter o pé daqui Porque eu tô com medo Meu amigo Nossa, velho Foi difícil Achei essa merda Foi difícil Eu Dei um corte aí Vocês não vão ver Tudo que eu Eu fiz Eu tava gravando Comecei a reclamar Reclamar Que não tava Fiquei puto Parei de gravar E Achei ferro, cara E ali eu achei Dois cavalinhos Morenos, cara Dois cavalinhos Marrões, né No caso Cara Eu vou Eu quero muito Pegar esse daqui Esse daqui não Esse daqui tem Ah, um desses aqui Que, mano O nome do meu cavalinho É moral, velho E um deles Vai ser o moral Inclusive A gente já tem até A cela lá, né Que é naquele negócio De esqueleto Então é só A questão de tempo Até a gente ir lá E pegar a porra Das celas Pra conseguir eles, né Porque lá Com certeza vai ter cela Se não tiver aí Fodeu, né Ele vai ter que Procurar outro criador Mano Porque Mano Sério É muito foda Eu voltar a fazer A jogar no No modo vanilla, cara Porque as coisas Estão bem mais difíceis Estava sentindo saudade De essa dificuldade Porque depois que De jogar As putas mágicas E tal Eu continuei o mundo Tá ligado Na verdade Eu criei outro mundo E velho Ficou tudo muito fácil Tá ligado Os animais Os bichos Quase não conseguiram Me bater Eu fiz a big bertha Só falta lutar Contra o The King E aprender algumas magias A mais Eu aprendi a fazer Várias magias Então Mano Velho Ficou muito Muito Ficou tudo muito fácil Tá ligado Então Eu tô sentindo Saudade De dificuldade E eu tô aqui Pra isso Pra poder Voltar Com essa dificuldade Olha isso O Creeper Lá agora Morre só com um hit Você é louco Aqui Morre com cinco Nossa Que felicidade Os esqueletos Forte pra caralho Ai caralho Porra Ai Que isso Vai tomar No olho do cu De vocês Eu acho Tem flecha Ah tem Ali Você acha que eu tô Tô com medinho de vocês É Eu tenho boa mira Rapaz Mais uma conquista Que a gente conseguiu Eu nem sabia Dessa Dessa conquistazinha Mas consegui Essa conquista Eu tenho que comer Eu tenho que comer Porque Ele vai morrer afogado Ele vai morrer afogado Beleza Ah Matei Matei porra nenhuma Ai caralho Essa porra Desse arco dele Que isso Que isso velho Ah na moral Tô ficando com fome Muito rápido Que porra é essa É querido Você vai querer Vim pra cima Vai querer Vim pra cima É só o zig zag Aqui ó Só o zig zag Só o zig zag Só o zig zag Só o zig zag Matei Otário Cadê O outro Ele dropou alguma coisa Caralho O outro não dropou Porra Nenhuma Tá de sacanagem Ai Senti na minha bunda Ele apareceu ali atrás Ok Agora só falta a gente fazer A nossa armadura Pra conseguir mais uma conquista Nesse episódio A gente conseguiu um total de Deixa eu ver quantas conquistas Quatro conquistas Cara Como vocês estão vendo Idade do ferro Ferrou Caçador de monstros E boa mira Eu consegui tudo em vídeo Espero É E agora Eu vou abrir aqui Vou Botar os ferros aqui Mais ferro aqui E Aqui Eu já vou fazer Duas Quatro coisas Isso Isso O meu cachorro Está De triste O que? Ah A conquista nova Quem com ferro Fere É isso? Deixa eu ver aqui Quem com ferro Fere Caralho mano Trava a língua Desculpa Dei outra porrada Na merda do Beleza Agora já podemos fazer A botinha E já Temos o Upgrade Cara Da nossa armadura Eu não vou utilizar A argola Eu não vou utilizar Ela Ela Agora Porque Eu preciso ainda Ganhar a conquista De pintar a minha armadura Cadê Tem bagulho aqui Eu vou pintar De qualquer cor aleatória Porque é isso aí Né mano Eu não posso ficar Enrolando muito Eu tenho que fazer tudo logo Ok Já tem Uma por aqui Beleza Novas receitas Uma aqui Ó Já podemos fazer Aqui A tour A tour Já vamos pintar O meu peitoral De vermelho Que é a cor que eu mais adoro O capacete De preto A bota De amarelo E A calça Vamos pintar De branco Bora pintar de branco É branco isso aqui? Eu não sei Isso aqui dá corante Pelo amor Cinza Pronto É Não ganhamos Nenhuma conquista Então acho que Eu fiz tudo em vão Bem Pelo menos agora Temos nossa armadura aqui Bonitinha Toda colorida Nossa Gostei Fiz uma boa combinação Na minha Na minha Opinião Humilde opinião Ok então É Fizemos esses Novos upgrades Coisas de ferro E tal Deixa eu fazer até uma espadinha Aqui pra mim Uma picareta Eu já tenho Hum Deixa eu pegar aqui Material Opa já tenho aqui Filhão Não precisa Pô Ó Vamos só Turum Jimba Pronto Nossa espadinha Espada de ferro Vamos ver O que eu consigo Mais fazer Botar esses dois Aqui Botar isso aqui Isso aqui Fica quieta aranha Ô porra Olha isso aqui Mano Que horror Olha o meu mouse Isso aqui Isso aqui E Tum Tum Mano Caralho Agora a gente tá Ferrado com certeza Né velho Meu amigo Agora estamos Com os upgrades Totais Velho Estamos Agora com nossa Estamos completos De ferro Mano Acho que agora As aventuras Vão ser até mais fáceis E Então O vídeo vai ficando Por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado De mais do episódio Se vocês gostaram Inscreva-se no canal Muito obrigado Pelo seu like Nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou E até a nossa Próxima E até a próxima